Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das dunas de Ginipabu em companhia da Cris Vamos acabar com as pernas! Ela agora está batendo ponto nos meus vídeos E aí a gente está indo ali nas dunas que Cris vai subir e eu vou filmar ela subindo Porque eu já subi ontem Quer me ver pagando um município? É, não, vou botar você pra subir e eu vou gravar pra você ver como é facinho Mas, gente, brincadeiras à parte, as dunas são lindas A praia lá de cima é maravilhosa Cris, sorria! O dia está muito bom pra fazer esse tipo de aventura Não está sol muito forte, não está chovendo, graças a Deus! E vai logo dando aí seu like Porque o que eu vou te mostrar é tão lindo que você já dá o like antes Sou eu, né, gente? Claro! Oh, meu Deus, que amiga modesta! Que likeei! É, tem que fazer companhia pra sua margarese aqui Que tem uma ótima, olha lá! Enquanto a gente anda, vocês não acham que eu fico uma gringa com esse chapéu? Eu fico com a carinha de gringa, gente, é toda chique, não é não, Cris? É pra eu não dar um soltar com a boquinha, já vou te ajudar a dar um certo Hello, baby! É, vem aqui não, com o barrigão dele lá atrás, ó E a gente está aqui, chegando na praia Aqui tem muito passeio de bugre Vou aproveitar e vou perguntar Coloca aí nos comentários Você chama esses carrinhos Que vão passando aqui De bug, B-U-G-G-Y Ou bugre Que é o popular Ó, tem bastante aqui, tá vendo? Porque existe uma certa polêmica Sobre esse assunto E as dunas estão lá na frente E a praia está De maré baixa, gente! Olha, tem um bugre diferente ali, ó Essas dunas aqui Aqui é só o início Quando você sobe Lá em cima Tem muita areia Muita areia We get down to the beat, y'all We get down, down to the beat, y'all We get down to the beat, y'all It's like we're not going anywhere Maybe it's because there's something in the air And I don't even care, no, no I don't even care anymore It's like we're losing our track of time I just got one thing on my mind Uh-huh Baby, one day I'm hoping that you will be mine Turn my life around, wow So where, where do we go when everything feels like it just stays the same Where do we go from here when everything feels like it just stays the same Da um tchauzinho, seu Assis, for the people Tchau Pra tomar uma cervejinha Chupamos picolé Praia de Genipabu E se você vier aqui na Praia de Genipabu Bem aqui no cantinho das dunas Ó, tem seu Assis Que vende uma cervejinha gelada, água de coco, água mineral Olha lá Seu Assis, todo trabalhado na timidez Vale a pena ter uns banquinhos pra gente sentar, ó Sombrinha, maravilhoso E se você Cerveza gelada, né? E se você vier E se você vier Porque você viu isso aqui Você fala Seu Assis Eu vi o senhor no Youtube Pra eu ficar feliz Viu? Até rimou Olha só, gente A maré baixa Fica esse monte de pedra aqui É lindo demais Dá pra andar Por cima, claro, né? De chinelo Ali forma várias piscininhas E a gente tá indo pra uma piscininha maravilhosa Que eu fui ontem E os bugres passam por aqui Bugres, bugues Agora o tempo esteja fechadão pra lá Olha essa piscininha Que se forma aqui Gente, é simplesmente maravilhoso Praia de Santa Rita Linda, gente Demais Maravilhoso Essas águas calminhas E aqui, ó Tem bastante barraquinha Muito, muito, muito bom Hoje estamos indo embora daqui Mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês Um pouquinho da Aconchego Pousada Que é uma pousada bem rústica Toda ecológica Com detalhes maravilhosos Administrado pela Yuri E pela Carol Olha só Como ela é linda Aqui Tem um corredorzinho Que vai pra aquela área lá Aqui é a sala Onde as pessoas se reúnem Onde tomam café Tem até um café da manhã Bem bacana aqui, ó Cortinas de chita Um coqueiro bem pertinho Olha só, gente Que bonito Então A gente tá indo embora E a gente amou Os dias que a gente passou aqui São apenas 10 quartos Olha só Esse detalhe aqui Do Da pia feita de pneu Tá E essa escada aqui É porque o rapaz tá limpando aqui A área da grama Os quartos com rede na porta Os quartos são bem bonitos É que não vai dar pra eu mostrar pra vocês agora Mas Vale a pena Você conhecer essa pousada E nós ficamos aqui, ó Parado Numa ruazinha no fundo da pousada Aí eu fiz umas plaquinhas, ó Pra colocar aqui Eu falei pra Yuri e pra Carol Que é pra eles não esquecerem da gente Fiz outra aqui, ó Olha que lindinha essa E aí fiz outra aqui também Celebre cada dia E aí Essas madeirinhas Foram madeirinhas que eu achei na praia E aí eu peguei Amei essa Fiz até aquela outra ali Mas aquela não ficou bem feita, não Porque ficou Toda errada a letra Eu amei essa E agora a gente vai pegar a estrada Nós estamos em Genipabu E a gente vai pra Tibau do Sul É um trajeto pequeno Relativamente rápido É claro que o Brede Quando a gente começa a se preparar Pra pegar a estrada Ele começa nessa agonia de late-late, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho Desse trajeto pra vocês Tá bom? Essa ponte que a gente vai passar É bem linda Olha como ela é alta E de um lado Dá pra ver o mar E do outro Dá pra ver uma vista de Natal Pena que o dia hoje Tá tão nublado Limpa aí, amor Pra ficar melhor Mas eu vou ver Se eu consigo mostrar um pouco pra vocês ff dönem Música 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 Se inscreva no canal Temos uma passadinha rápida aqui por Natal Dentro da cidade para comprar um remédio E agora a gente vai pegar a BR-101 Com destino a Tibau do Sul Fazendo o retorno aqui para pegar a BR-101 A gente tinha a opção De ir pela praia, ir pelo litoral Só que ia demorar mais E como hoje é segunda E a gente precisa trabalhar A gente optou por ir pela BR Então acho que não vai ter muito atrativo Aqui para mostrar para vocês Mas se tiver Estamos juntos Agora estamos passando por Parnamirim Parnamirim é uma cidade metropolitana de Natal Ela está aqui do lado direito e do lado esquerdo E a gente está aqui na BR-101 O tempo fechadão hoje Coca-Cola Ficou para trás Então não passamos Estamos passando Então já passamos Seria o correto O tempo como está Gente Tudo completamente fechado Chuva Muita chuva Então nem estou mostrando nada da estrada Porque com chuva nem dá A gente só vê esse limpador de para-brisa Aqui na frente da gente Bora que bora Estamos passando aqui por dentro de Goianinha Vamos ver essa igreja Não, não vai entrar aqui? Não Não, é bocheu da vó para beber Aquilo e as igrejas Mercado público de Goianinha Pombinhos ali E lá vamos nós Cheia de árvores Assim nas beiradinhas Umas casas Umas casas comerciais Às vezes na pista E passou um lugar ali Que vendia móveis de madeira E tinha um dinossauro Feito de galho De cipó De cipó A coisa mais linda E não deu tempo eu gravar Para mostrar para vocês Mas na volta Se estiver lá Eu vou gravar Olha Muito fofa essa estrada Olha que lindinha essa casa Normalmente essas estradinhas de acesso Assim para os lugares Normalmente elas são bem feinhas Mas essa gostei Bonitinho Distrito de Piau Distrito de Piau Ou Piau Piau Quem quiser comprar uma chácara Ela está vendendo essa aqui Bem bonitinha Aqui são vários distritos Um coladinho no outro Ali atrás Tinha o distrito de Piau E aqui é o distrito de Pela Vista São vários Lugarejozinhos Que a gente passa Quase que Não Quase não Colado Não é que não Colado um no outro Bem movimentadinha essa estrada Porque é o acesso para a Pipa E vocês sabem Que Pipa é o point de Natal Natal Rio Grande do Norte Vamos ver se é bonito mesmo A gente vai ficar em Chibau E vamos de ônibus Lá para a Pipa A gente sai de um distrito Ou entra em outro Não é Quilão É Vende-se camarão Peixe e filé Ih Vai chegar num lugar lindo ali Eu chamaria aqui Região dos Lagos Tem muito lago aqui Devagar Quilão Devagar Quilão Ali são viveiros Viveiros e camarão Ah deve ser mesmo Devagar Quilão A curva Quilão Esse Quilão é um caso Olha um caitiourozinho E aqui já é outro Manimbu Manimbu Gente quanto distrito Devia se juntar Todos e transformar em cidades Porque são muitos Um atrás do outro É bom porque a estrada Não fica monótona Olha um bugre 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 Ó Ó Outro distrito Distrito de Munim Minha Nossa Senhora Que tanto distrito é esse Um coladinho no outro São 20 quilômetros De estrada Não 20 quilômetros De distritos Mas são até bonitinhos Né Vocês não estão achando Limpinho Uma estrada bem conservada Outro distrito Acho que não deu tempo Pegar a placa Quando eu liguei Distrito de Cabeceira Aqui nem dá tempo Eu desligo a gravação E já tenho que ligar de novo Porque eu saio de um distrito E entro em outro Não Depois eu vou rever meu vídeo E ver quantos distritos Eu passei Você gravou né Que eu gravei Meu Deus Ah é Alguns primeiros né Eu comecei a gravar Da igrejinha ali Vocês estão gostando De viajar com a gente De conhecer Todos esses lugares Que vocês nunca viram Me conta aí Nos comentários Olha Ah 60 anos com você Todo santo dia Quem é? Café Santa Clara Aqui em frente Aqui em frente Olha Fizeram quebra-mola De corda Que povo inteligente Esse aqui é o distrito De Fernambuquinho Distrito de Fernambuquinho Estou adorando Estou adorando Esse negócio De tanto distrito Olha aqui O Teozão Pipa Lagoa Aqui é Lagoa de Guaraíbas Guaraíras Como é? Guaraíras Guaraíras A Lagoa Ela fica do lado esquerdo De onde a gente está passando Olha a Lagoa ali Bem bonita Hein Guilão Olha que linda Para aqui amor Nesse lugar Para a gente tirar Umas fotos E eu mostrar Olha só Que linda Ali atrás São dunas Fazem passeio Por ali Faz Aqui é A Lagoa De Guaraíras Lindo demais Isso aqui Ali E ali é um carro Ou uma barraca? Uma barraca Lindo O carro passa ali Naquela balsa Ah tá Ele vai de balsa Deixa eu ver Deixa eu ver Ah tá Entendi E chegamos aqui Na pousada Que a gente vai passar Alguns dias Pousada Chalés das Estrelas Que tem Bastante verde Em Tibau do Sul E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Clica em curtir Compartilhe Nas suas redes sociais E manda um oizinho Aí pra mim Nos comentários Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau